Salve, Peixeiros, com orgulho! Bem-vindos a mais um vídeo do canal F7C Raiz. Agradeço, como sempre, de coração os fiéis membros deste canal. Mas se está ouvindo pela primeira vez dessa força também, aciona o botão de escrito para os futuros vídeos e análises próximas, beleza? Como é bom, hein? Como é bom sair dessa situação da zona da Begola, como é bom fazer um vídeo comemorando uma vitória do Santos fora de casa, bem longe da zona do Agrião, da zona da Begola, 35 pontos, alcançando, inclusive, o próprio adversário direto que enfrentamos agora há pouco, 1x0 diante do Atlético Paranaense, em plena Arena da Baixada, grande vitória a Peixeira, um doce sufoco, foi sofrido, foi muito fazendo a torcida talvez se esgoelar com certos momentos aí que a gente teve certa dose de sorte, mas também as intervenções cirúrgicas do goleiro João Paulo. Mas o que vale são os três pontos para sair dessa situação trágica que o Santos não merece e tem que fazer honrar a nossa tradição de time que gigante, gigante não cai, time grande pode cair, gigante não. E o Santos demonstra isso mais uma vez, aos trancos e barrancos, mas o que importa é a gente sair dessa zona. Fazendo uma análise aí desse jogo que o Santos aí, literalmente, agora tem assistido na transmissão, dá para sonhar para uma eventual competição sul-americana, não sejam libertadores ou até mesmo a própria sul-americana também, mas vamos com calma, galera, vamos com calma. E faltando aí, digamos, nove ou dez partidas ainda faltando e que, diante aí de certos fatores que até podiam contribuir, deveriam contribuir para o nosso Santos sair dessa situação, não contribuem. Pelo contrário, até jogam contra. Eu vou falar a respeito disso do Departamento Médico, que faz, inclusive, o Santos passar terreno no quinto da escalação, faz o Carlinho forçar a cabeça, quem colocar e quem não colocar, seja por indispensável por direções, seja também por suspensões. Marinho e Zanossino não jogaram hoje e o que deu para o Carlinho ele escalar, hoje ele fez, literalmente, colocando aí o Vinícius Balheiro, entrou jogando para fazer uma contenção junto com o Felipe Janta, mais uma vez, jogando como uma espécie de falso armador. E para o lugar do Marinho, entrou a única opção natural disponível no momento que se encontra, que é o jovem de 16 anos, o Ângelo Gabriel. Hoje, a equipe do Santos tentou equilibrar, que equilibrou as ações contra uma equipe que jogou da mesmo tipo de formação que a nossa, 3-4-3, com o Alberto Valentim poupando alguns jogadores, como o caso do Nicão e alguns outros aí que fizeram a equipe ser finalista na Copa do Brasil. E até mostrando que, hoje, em diante desse equipe, parabéns até para o Atlético Paranaense, que ganhou do todo poderoso Flamengo, conquistando aí uma final da competição nacional. E demonstrando que, se a gente tivesse, talvez, um pouco mais de estrutura, podíamos até dar uma situação idêntica da equipe do Paraná. E sem sobra de dúvida, traz aí também o sufoco que passamos, que ainda não somos uma equipe superior ao que foi a equipe do Paraná hoje, que conseguiu aproveitar as chances. Acho que o grande diferencial, hoje, do Atlético Paranaense com a do Santos é que eles conseguiram ser mais eficientes. E tem um pouco de padrão no jogo que o Santos ainda tenta procurar, agora, o ter como prioridade, em especial, de, primeiro, não tomar voto, que, propriamente, criar jogados. E isso se concluiu, em especial, nos lances de primeiro tempo, que teve ainda mais dificuldades ainda de sair com a bola, não temos ainda uma criatividade, um meio de criação, para poder fazer, criar aquela última bola, para depois termos a última bola. O único lance que tivemos aí, de fator mesmo, no que puder antes, talvez tenha sido aquela conclusão do Danilo Bosa, que, filho, não, Danilo Bosa não, eu estou tão feliz, eu estou tão empolgado, como o garoto de Santos deve estar, porque, estou até trocando as bolas aqui, mas, tentando lembrar um pouquinho dos lances do primeiro tempo, teve aquele lance do Tadelli, que ele podia ter, talvez, puxou a marcação do goleiro Santos, que saiu para a intervenção dele, que propiciou um escanteio nosso. Talvez, o lance, agora, sim, do Marcos Guilherme, que, hoje, desempenhou uma função até um pouco mais variada, junto com o Lucas Braga, no lado esquerdo, que se movimentou muito, correu bastante, e até demorou, de certa forma, um pouco demorar para ele mexer, substituir no segundo tempo, mas ele se esforçou bastante, e quase, se ele tivesse um pouco mais de pontaria, ele podia ter feito aí o gol já no primeiro tempo, mas isso foi o único lance nosso que concluímos mesmo, de fato. Os outros foram improdutivos, chutes de longa distância, fora do alcance do gol do Santos, goleiro Santos, lógico, e o único sinal foi aquele lance de bola aérea, logo no começo da partida, que o Danilo e o Mattson não conseguiram alcançar, nem mesmo na frente dos jogadores deles, talvez esse do Pedro Rocha, para uma das intervenções do Papa João Paulo III, para depois o Robson Reis conseguir interferir, evitar que o outro atacante deles concluísse para o gol, na hora do rebote, e foi um jogo mono no primeiro tempo, reflexo na nossa, ainda falta de criatividade mesmo, mas é também um reflexo da equipe do Santos, priorizar justamente isso, priorizar não tomar gols, o momento nosso hoje é justamente esse, é o que nós temos, faz a torcida ficar de cabelos em pé, quando ficamos com bolas atrás, com recurso de bola, quando a gente podia ter um pouquinho mais de ousadia na hora de avançar, mas é isso que nós temos. E o único lance mesmo, produtivo, hoje o Santos tem justamente suas cabeçadas, o Márcio e o Márcio, que fizeram aí números definitivos na partida, no primeiro e único lance, que o Santos teve de perigo real de gol, um lance de escanteio, com o Marcos Lerner cruzando para o Márcio, vindo como elemento surpresa, dando aí o gol que o Santos precisa, para sair de vez da zona da rebola, e entrar aí na provisória 11ª posição. E o que se viu depois, o que o Carini fez, foi o que deu para fazer, mexer apenas na base, do desgaste físico, de acordo com o físico de cada um. O Velasquez hoje, que já parece que vinha com os noticiários, já estava sentindo um pouquinho, na partida dele, alguns conflamentos, e de certa forma, no sacrifício também, e foi o primeiro a sair, para o lugar do Wagner Lunado, que fez uma atuação até um pouco mais segura, do que o próprio Robson, companheiro de equipe dele na base, nos tempos de sub-20, Robson que depois do gol do Santos, deu algumas entregadas, deu algumas bobeiras aí, dando chutes aí, bolas rifadas aí, sem olhar para frente, olhando para o chão, quase proporcionaram, dois gols, para o Atlético Paranense, para a sorte nossa, e também, lógico, os milagres do João Paulo, não podíamos ter um pouquinho de atenção, nesse jogo, para não ter tanto sufoco assim, muitas bolas aí, que foram proporcionadas, para os nossos próprios deméritos, em especial, o Robson está um pouquinho perdido na partida, mas depois, com o auxílio aí dos jogadores, acho que hoje, a equipe está se falando mais, a equipe hoje está tendo mais, disposição, para se olhar, para dar bronca, o Vinícius Balheiro, hoje foi o cara que lembrou, incorporou o espírito, do grande deuses da nossa, volância, o Zito, até o próprio, Alisson, nos bons tempos dele, que chegou a dar uns momentos aí, que chamou a atenção do próprio Ângelo, que estava sentindo um pouquinho agora, depois, um pouco não cobrindo, quando a equipe do Atlético começou, a lançar seus jogadores, em especial, seus laterais, nas contas, nas aulas, para os cruzamentos, sobrecarregando um pouco, em nossa zaga, com o Danilo, com o Obson, e depois com o Velasco, e depois o Valerio Palio, o Mattson também, que tenha sido, que pese o gol também, foi um certo jogador também, foi um leão na partida também, muito das, dos físicos, todo mundo deve estar sentindo, esse que é um problema nosso, é o departamento médico do Santos, se trabalhar um pouco mais, há uns rumores aí, de que o nosso fisioterapeuta, que é o responsável, pelo físico do clube, não é muito bem físico, pelo elemento, e está se fazendo por quê? Porque depois, saiu o Felipe João, e está sentindo fiscado na coxa, para a entrada do Sanches, não é? Outro, o Diego Tardelli, então acho que demorou, para o Caribe mexer, mas, depois entrou para o lugar do Raniel, que, o qual ou pouca coisa fez, na partida, ao contrário, também foi um dos caras, que quase proporcionaram aí, momentos de perigo nosso, com aquele, com a atitude de fazer o pivô, no campo de defesa, nós, perdendo muitas bolas, provando, porque, muitos torcedores, têm ressalos, com relação a ele, comprando aí, em alguma partida, que ele teve, adiante do Atlético Mineiro, com o qual ele fez o gol, e depois só fez isso, mas aí, para segurar o jogo, no fim, nos minutos, nos finais da partida, Santa Moura, ele se redimiu, e, com a saída do Maquinhos, daquilo, o Marcos Guilherme, o Carine, colocou aquilo, até eu, podia abrir mão, das minhas convicções, com relação ao Pará, mas, finalmente, deu para demonstrar, que o Carine leu, pelo menos, o pensamento do adversário, que lançou, quando tirou, o Pedro Alcha, para entrada do Bissoli, que viu que estava insistindo, nas jogadas, nos lançamentos de direito, viu que ele tinha, precisava de alguém, para fazer a contenção, naquele lado ali, para a contenção, pelo menos, preencher os espaços ali, para criar, cortar o nascedor, dos lançamentos deles, dos lançamentos de bola aérea, e, no de seta, como o Pará, foi útil nesse ponto, eu teria feito, a mesma coisa, que o Carine fez, foi providencial, a mexida dele, e, hoje, dá para se dizer, que o Carine, todo mundo critica, mas, é o treinador, que nós temos, para a situação, já que nós precisamos, e fez aquilo, que ele, deu, que ele tinha na mão, não dá para você dizer assim, dá para fazer outra coisa, com o elemento, que ele tem hoje, não dá, eu vejo aqui, a escavação do Santos, inicialmente, ver o que, que ele, que podia mexer, para melhorar a equipe, para, pelo menos, equilibrar as ações do jogo, por menos, no tratar a favor, infelizmente, a gente não tem, ele tem propício para isso, ainda, e a equipe se entregou, dentro das suas limitações, e isso que importa, o que importa é isso, é um ambiente, que, meu menos, fez manter, esse espírito, né, que devem ter sido, se desenvolvido, com aquela palestra, que o capitão do Boco fez, eles que mantiveram, esse foco, mantiveram, essa determinação, de união, dos espíritos da equipe, foi muito boa, a atitude deles, depois que saíram todos juntos, comemoramos junto com a torcida, no final do jogo, que realmente, realmente, uma partida, um resultado, para lá, de urgente, profissional, e agora, nós vamos aí, ter uma sequência, de dois jogos, dentro de casa, em pés aí, dificílimos, contra Palmeiras, e resgulbranantino, vamos ter agora, uma sequência aí, de descanso, de uma semana, para que alguns jogadores nossos, aí, possam se recuperar fisicamente, e voltar também, de suspensão, também, como o caso do Marinho, dizendo, eu sei, que ele vai ter aí, pelo menos, uma semana, intervalo, aí, para poder, realmente, o mínimo, ou aprimorar, o ponto que se esquematares, ou, pelo menos, ainda, ter um, criar um ambiente, ou, um, momento aí, melhor, para a gente, literalmente, sair de vez, dessa zona aí, preocupação, que a gente se encontrou, durante toda essa temporada, e até, alçar, voos mais altos, por que não? Voltando aí, nove ou dez partidos, ligeiramente aí, notas individuais da partida, João Paulo, outro aí, mais uma, para a conta dele, mais uma vez, eu vou daria até um dez, para ele, porque, quando precisou, e hoje, sem aquelas, as falhas, que ele teve, por exemplo, naquela partida do América, quando precisou, e mais uma vez, garantiu aí, o resultado, com as defesas, providenciais dele, volta a dez, Danilo, muito determinado, Danilo Bosa, salvou, uma bola providencial, também, no momento da partida, dá um oito, para ele, pela dedicação, o Robson, alternou, alguns e maus momentos, salvou, aquele lance, no primeiro tempo, que, podia ter sido, o gol deles, o meu bot, mas, podia ter um pouquinho, mais de atenção, talvez um pouco, ele, talvez, distorreu um pouco, talvez, pela falta de ritmo, de jogo, que está voltando agora, voltou para o Fluminense, e agora, está desenvolvendo um pouco, um seis para ele, porque, pela desatenção, podíamos ter, desde a parte dele, não tinha falhas individuais, mas, podíamos, ter um destino, um pouco pior, mas, graças a Deus, por sorte, o Velasquez, vou dar um, ele jogou, meio tempo, até pelas pernas dele, deu, vou dar um cinco, para ele, mas, pelo tempo, que ele ficou dentro de jogo, um zagueiro pesadão, não é um cara, de criação, para fazer, aquelas bolas alçadas, na área, chutão, para a área, é o tipo de zagueiro raiz, o Velasquez, o Mattsson, nota, oito, para ele, pelo gol, determinado também, de Angola, ele tem a limitação, a marcação, mas, ele é o cara, que hoje, nós temos uma única opção, de bala de escape, para o gol, nota oito, para ele, Vinicius Balheiro, incorporou, hoje, como eu já disse, antes, nota oito, para ele, porque, hoje, ele fez uma partida, de capitão de time, de um jovem capitão de time, no Balheiro, está merecendo, talvez, o futuro capitão, do Santos, hoje, Vinicius Balheiro, não para agora, mas para mais tempo, Felipe Jona, está embora, ainda, um pouco, eu acho, ainda um pouquinho perdido, nossa função, com o cara, ele está para ele, de falso armador, mas, teve alguns lances, que podia, não ter sido mais feliz, também não, teve mais sorte, mas, de certa forma, como, as pernas dele, deu também, saiu por lesão, preocupando-se também, porque ele sentiu fisgado, todo jogador do Santos, está saindo por fisgado, nosso departamento médico, nosso departamento médico, não é só pelas saídas do Jorge Andrade, aqui do Mazu, que está faltando, não, para o Santos melhorar, tem mais gente para sair, e fechar no departamento médico, nota 7, Felipe Jona, Lucas Braga, é um dos caras, que deram mais opções, aí na nossa, no nosso lance do Santos, é um, talvez, quase a nossa única opção, de, de, lances mesmo, de criação, hoje, pela ponta, é o Lucas Braga, dá o 7 para ele, o Anjo do Gabriel, hoje, não fez uma boa partida, talvez, por falta de malícia, no alto dos seus 16 anos, sentiu até, fisicamente, depois, depois, para a saída, do, dele, podia, ter sido um pouquinho, mais esperto, mas, é natural para um garoto, começou jogando, mas, é melhor, provando, ser lançado mais aos poucos, a inspeção, no segundo tempo, dá um 6 para ele, pelo, pelo, pelo ímpeto dele, o Diego Otábele, muito esforçado, correndo para o lado, buscando bola, no meio do campo também, mas, até onde as pernas dele, também deu, dá um 6 para ele, e, lá para o Guilherme, também outro, assim como o Diego Otábele, também procurando opções, de jogo, mas, de certa forma, também propiciou certos espaços, em especial, no primeiro tempo, quando o Atlético, usava, desses artifícios de bolas, espetadas na área, onde ele, revezava, junto com o Lucas Braga, na função de lateral esquerda, e, aí, com as mexidas, o Wagner, partida segura dele, que o Miguel, dá um 7 para ele, vai, me falha, provando que, todas as falhas individuais, que ele teve, nas partidas anteriores, está tendo maturidade, para se sobre sair, uma força para ele, o Moraes, que entrou, justo também, para segurar, esses lançamentos, o Moraes fez, uma partida, boa para ele também, com o potencial que ele tem, de ser um cara, de velocidade de contra-ataque, embora, tenha perdido algumas bolas também, mas, com a solidariedade, do Wagner Pagli, na contenção, não 7, porque, está provando, que o Moraes, tem potencial, inclusive, para ser titular, para ser um refúgio, do Cari também, o Pará, fez a partida, se, esperava dele, para o Cari, deve ter pedido para ele, justamente, segurar, o lado de, oito por lá, ele ajudou, nota 6, pronto, nota 6, para o Pará, não 6 para o Pará, Raniel, Raniel, hoje, é um dos caras, que destoaram, talvez, por o fato, dos problemas, contratuais, do Marcos Leonardo, o Cari, ele deve estar, colocando, insistindo com o Raniel, acho que, podia ter colocado, alguém mais jovem, para a gente, também, propiciar, contra-ataques, equilibrar mais a partida, mas, vou dar um 5 para ele, e o Carlos Sanches, hoje, também, falhou, quando o Sanches entrou, pôs alguns momentos, aí, para perder, ele nos altos de seus 36 anos, mesmo ele sendo experiente, não dá para, 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 se arrastando em campo, o Carlos Sanches, eu, sinceramente, tenho, muitas ressalvas, com relação ao Sanches, hoje, muitos jogadores, correndo por ele, mas, se tivesse que colocar, tinha que ser na frente, e não dá para, colocar dois caras, como o Sanches e o Raniel, que tem problemas aí, de correr, num time que precisa de contra-ataques, mas, galera, o que importa, se mais uma vez, são os três pontos, e, vamos que vamos, que semana que vem, na Vila Brasileira, clássico, diante do Correias, dia 7 de novembro, talvez, para o 100% de público, embora, ainda, penso que a pandemia, não tenha terminado, todo apoio, é possível, mas, no Saúde e Prevenção, beleza? Curta, compartilhe, comente, também, compartilhe com seus colegas, se você está vendo esse vídeo, para fortalecer o canal, que é mais um alternativo, para falar somente, e únicamente, o nosso Santos Futebol, por beleza, comino feliz dessa semana, Santos sempre Santos, valeu, e até a próxima!